Segundo dados da FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, existem hoje no mundo aproximadamente 4 bilhões de hectares de florestas, sendo o Brasil o segundo país com maior área. São 519 milhões de hectares, o que corresponde a 13% do total de florestas no mundo. Desses, 512 milhões são de florestas nativas e aproximadamente 7 milhões de hectares de florestas plantadas. Essas grandes áreas verdes são habitat natural e fonte de alimento para grande parte da fauna, contribuem com a manutenção da qualidade do ar e do solo e com a estabilidade do clima. Mas as florestas também são fonte de renda para diversas pessoas que dependem dela para seu sustento, além de prover matéria-prima para muito daquilo que consumimos diariamente. Para ajudar a coordenar tudo isso de forma sustentável, a figura do engenheiro florestal é fundamental. Mas como é formado esse profissional? A grade da engenharia florestal pode ser vista como três grandes áreas. A área de silvicultura e manejo, a área de conservação da natureza e a área de tecnologia de produtos florestais. A área de silvicultura e manejo, o aluno estuda todas as disciplinas necessárias para entender o processo, desde a implantação de uma floresta até o ponto em que ela passa a ser consumida na forma de produto florestal ou ela presta serviços ambientais. Então envolve desde as florestas plantadas para a produção de madeira até as florestas plantadas para a revegetação e restauração ambiental. Isso aí inclui as atividades de implantação, de manejo, de proteção da floresta, de acompanhamento da administração dos recursos sendo produzidos. Então essa área de silvicultura e manejo. A área de conservação da natureza, o aluno estuda todas as disciplinas que dá base para ele atuar em atividades como a determinação de unidades de conservação, a administração dessas unidades de conservação. Unidades de conservação são parques nacionais, reservas ecológicas. A parte de auditoria e inspeção ambiental, de autorização para desmatamento, que são atividades que ele vai exercer junto ao governo. E também a área de certificação de produtos florestais, que é ver o impacto das atividades florestais sobre o ambiente para garantir que os produtos florestais sejam produzidos com qualidade ambiental. Por fim, a terceira área, que é a área de tecnologia de produtos florestais, envolve as disciplinas para a compreensão do processamento industrial dos produtos florestais, principalmente a madeira, envolvendo a parte de produção de celulose, papel, a secagem e preservação da madeira, a produção de painéis e laminados, o desdobro da madeira na forma de serrarias para produtos para estruturas de madeira, e também a parte do processamento da madeira como mão de obra para artesanato, ou processamento artesanal por pequenas comunidades. O que leva um jovem a escolher essa carreira? Confira o que pensam dois estudantes do curso de engenharia florestal da Exalc em Piracicaba. Os jovens, Laís Golovitz e Eduardo Matos. Eu fiquei bastante em dúvida quando eu precisei escolher o que eu ia fazer na faculdade, e aí eu ainda fiz um pouco de cursinho antes, e eu pesquisei bastante sobre algumas áreas, e aí realmente eu não sabia o que fazer. E aí um tio meu, que trabalha na área de conservação, ele gosta muito, e ele sempre me falou que se ele, e ele não fez engenharia florestal, mas ele sempre me falava que se ele precisasse fazer faculdade hoje em dia, era isso que ele ia fazer. Por causa de uma matéria que a gente tem no primeiro ano, que fala sobre todas, que é a introdução em engenharia florestal, o professor fala sobre todas as áreas que a gente pode atuar dentro dessa profissão, e eu me interessei muito por colheita e transporte da madeira, e também inventário florestal. É inventário, eu estou começando a fazer as matérias e saber aprender mais sobre isso. Colheita é mais no final do curso, então, por enquanto, a que eu mais gostei foi inventário florestal, estou fazendo mensuração, e eu também gosto bastante da parte de silvicultura. Eu cheguei aqui, falar de engenharia florestal, eu não sabia de nada, não sabia absolutamente nada, eu tinha uma referência muito pequena do que era, do que via ser, e eu acabei descobrindo o curso, descobri o quão amplo era, e me apaixonei, e assim, eu tive muita sorte disso ter acontecido. Então, a Kinesal, que é um dos poucos lugares do Brasil que oferece essa infraestrutura que a gente tem aqui para trabalhar, para fazer qualquer coisa na área de engenharia florestal, a gente tem um viveiro aqui perto, a gente tem milhares de grupos de estágio, que trabalham com muitas áreas, a gente tem um contato com empresas, com instituições de pesquisa, que nem o IPF, que é aqui do nosso lado. Então, a gente tem professores muito renomados, e poucas as pessoas que estudaram realmente tiveram tudo isso, e aqui, independente de qual área a pessoa escolha, a base tem que ser muito bem feita, do conceito. E aqui a gente tem isso, a gente consegue aprender bem o conceito, e poder participar da área que a gente quer. Então, essa é a minha avaliação, acho que a Exalc é um lugar único, que oferece muita coisa para cada aluno, e muito aluno tem muito atrasejo também. Eu estou terminando, estou acabando, estou muito feliz com o que eu aprendi, sei que tenho que aprender muito mais ainda, mas agora depende muito mais de mim do que da escola. E aqui eu tive a oportunidade de crescer e fazer tudo isso. Uma das áreas nas quais o engenheiro florestal encontra amplo mercado de trabalho é na indústria de papel e celulose, atividade intimamente ligada à manutenção de grandes áreas de floresta cultivada. Vamos então conhecer um pouco do trabalho realizado por um engenheiro florestal que atua nesse segmento. Com a palavra, o jovem Rodrigo Racamada. Eu trabalho na área de silvicultura e manejo, que é uma grande área dentro da engenharia florestal. Essa área destina-se a trabalhar com o manejo das florestas, tanto nativas quanto plantadas. Exatamente, eu escolhi a área de florestas plantadas e trabalho com a pesquisa em silvicultura e manejo, que está relacionada às práticas, desde o preparo de solo até a colheita, para a formação de uma floresta plantada. Bom, a minha rotina é dedicada a parte do tempo em trabalhos de campo e parte do tempo em trabalho de escritório. Eu posso dizer que praticamente metade do tempo nós dedicamos a trabalhos de campo e a outra metade a trabalhos de escritório, que consiste em processamento de dados, análise das informações, elaboração de relatórios, artigos. Esse é o nosso dia a dia. Na parte de campo, nós trabalhamos com a parte de avaliação de experimentos, com as recomendações técnicas para a produção dessa floresta. Visita, a parte de extensão florestal é muito forte, onde nós temos contato direto com os produtores rurais, passando as melhores práticas de manejo para esses produtores. Eu acho que é fundamental para a escolha do curso de engenharia florestal você ter uma certa afinidade com a área. Isso significa que, por ser área florestal, é interessante que a pessoa tenha alguma afinidade com trabalhos em campo, trabalhos na floresta. Isso define, em partes, não o sucesso, mas a afinidade mesmo com o que a pessoa vai ter em relação às diversas áreas da engenharia florestal. Na Exalc, a área florestal, essa área específica de silvicultura e manejo florestal, ela é muito forte. Ela possui tanto a parte de disciplinas como a parte de estágios em que você pode fazer durante a graduação, muito fortes. Então, nós tivemos um direcionamento para essa área desde o início e as aulas, tanto as aulas, a parte prática das aulas, quanto os estágios em que nós podemos desenvolver durante a vida acadêmica, fizeram com que a formação nossa fosse fundamental para a colocação no mercado de trabalho. Mas o curso abre portas em diversas outras áreas de atuação, especialmente nesse momento em que crescimento sustentável é um termo imperativo em todas as economias desenvolvidas. O mercado profissional para o engenharia florestal está numa boa face. A economia brasileira tem crescido razoavelmente bem. As empresas de base florestal têm feito investimento, que a produção, o consumo de celulose e papel tem se ampliado. Então, essas empresas estão contratando. O Brasil está exigindo cada vez mais a questão da certificação dos produtos florestais. Então, surgem várias posições nessa área. A parte de revegetação e restauração tem demandado também bastantes profissionais trabalhando nessa área por mudanças do código florestal e exigência das agências fiscalizadoras. Empresas e proprietários rurais estão fazendo a revegetação das áreas de proteção permanente. Isso demanda o trabalho do engenheiro florestal. E o Estado é sempre um grande contratador da mão de obra florestal. À medida que os governos se organizam na parte de fiscalização e administração de recursos florestais, eles acabam contratando engenheiros florestais. Nessa perspectiva, nos últimos anos, as prefeituras têm contratado os engenheiros florestais para atuar na área de arborização urbana, de parques urbanos e assim por diante. Todos os aspectos, vamos dizer assim, florestais ligados à vida do município. Hoje o mercado de trabalho, nós estamos sendo beneficiados, o Brasil é um país beneficiado em termos de, quando se fala em floresta, em torno de 60% do seu território é ocupado por florestas. É o país mais rico em florestas tropicais. Então, o mercado é muito aquecido e ainda mais com essas questões de biodiversidade, de aquecimento global em pauta, torna-se fundamental o papel do engenheiro florestal, tanto na área de manejo das florestas nativas, como na produção de florestas plantadas. Assim como a execução e o processamento de produtos madeireiros e não madeireiros. Quer saber mais? Então acesse exalc.usp.br ou ligue para 19 3429 4158. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto